Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A ideia é que a feira seja realizada duas vezes ao ano, sempre em abril e outubro. O fato das pessoas se reunirem em algum lugar de vez em quando, com todos os lojistas juntos e tal, ajuda a fazer com que a galera que ainda não se tocou de que o vinil está em alta, de que existe uma produção nova em vinil, que tem sido lançadas nessas obras, possam se ligar, perceber que isso acontece. Porque quando está cada lojista no seu canto, é mais discreto, a gente fica mais escondido. Então acho que a ideia principal é perceber que existe esse mercado, que não é necessariamente mais caro, apesar de algumas realidades serem mais caras, todo mundo tem uma promoção aí. A segunda-feira foi realizada em outubro de 2010 também no Clube Israelita. Foram 4 mil visitantes e mais de 50 estandes. Já a primeira edição foi realizada no dia 10 de abril de 2010, é exatamente um ano e contou com a presença de 1.500 pessoas e 35 expositores. Neste, eu fui dar uma conferida e saí com esse bootleg do Iron. Checa só. O espaço é bem democrático, hein? Você pode achar de tudo, desde MPB até música pesada. Preços que começam desde os 5 reais e podem passar facilmente dos mil reais, dependendo da raridade. Segundo os organizadores do evento, cerca de 70% da produção mundial de MPs nunca chegou a ser compilada em CD, ou mesmo digitalizada, se tornando indispensável para gerações pós anos 80. Vendo este local repleto, acho que precisamos analisar. Hoje, com o MP3, vemos nos noticiários que a indústria da música vem perdendo muito dinheiro com a pirataria. E que isso pode levar o mercado fonográfico à falência. Mas se a gente voltar lá no passado, vamos ver uma coisa bem curiosa. Quando houve a popularização maior das fitas cassetes e dos Walkmans, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, a indústria já reclamava que as fitas cassetes poderiam matar a indústria musical. Eles chegavam a botar anúncios nos discos como este aqui, ó. E agora é muito curioso, porque a gente vê a indústria do disco voltando à ativa. Vendo essa multidão aqui comprando aos montes, comprando vinil, até CD's a gente acha aqui, a gente percebe que as pessoas ainda gostam de consumir a música, levar ela para casa e não ter apenas um formato dentro do seu computador. Será que a gente não deve pensar em abaixar os impostos, tentar reduzir ao máximo os preços para que as pessoas possam voltar a comprar? Aqui a gente vê a mistura das gerações, pais trazendo os filhos, tá? Além do espaço de compras, ainda tinha um cafezinho aqui, o pessoal podia curtir uma cerveja e curtira os DJs que tocavam durante a festa. DJs nacionais e internacionais também participaram. Os vinis chamados long plays começam a surgir no final dos anos 40 e início dos anos 50, para substituir os LPs de 78 rotações. E para aqueles que não tem vitrola em casa, não tem nem desculpa, você vem na vela, se não tiver vitrola, já tem umas aqui em exposição à venda, o mercado está voltando a crescer mesmo, tá? Essas vitrolas são USB, vocês podem ligar ela até no seu computador, se quiser. Essa marca é importada, a gente tem uma importadora onde a gente compra. Alguns artistas realmente já estão voltando a gravar o vinil, o contínuo do Ipirazari e a interna qualidade de som, muita gente prefere som do outro disco aí. Para perceber a diferença, o cara tem que ter um equipamento muito bom de som em casa. Tem que ter um amplificador foda, uma caixa maravilhosa. E a maioria dessas pessoas não tem um equipamento que dê para a prescrição. Então essa discussão é para quem comprou um equipamento de 5 mil reais. Certo. O motivo, o meu motivo para preferir o vinil é a oferta de música, o poder ter acesso ao público que foi lançado durante 50 anos de produção prográfica, é a construção para capas, o formato, é um certo objetivo. Mais feira a gente tem que ser honesto. E essa diferença existe, mas só percebe quem tem equipamento no nível Ferrari, mais voice. Para quem diria que o vinil estava morto, aqui a gente está vendo o contrário. Ter uma feira de vinil no Rio de Janeiro é fundamental para a história cultural do Brasil. Porque, assim, é uma paixão que ela não... As pessoas nos anos 90 falaram que o vinil vai deixar de circular, o CD vai dominar o mercado. E não foi o que aconteceu. Acabou perdendo o mercado com as vidas digitais, com o MP3, e o vinil continuou aí firme e forte. Alguns discos estão sendo relançados hoje em dia, com essa nova explosão do vinil, com os discos nacionais estão sendo relançados. Aqui eu estou representando a produção dos genis relançados, o novo lançamento da gravadora, a única gravadora de vinil do Brasil. Quais são as bandas novas que você está trazendo aí para a gente? O Matanz acabou de sair de vinil, CD, saiu o novo lançamento da posição... Uma das revelações de rock brasileiro já há algum tempo. Como eu também sou filho de Deus, tenho que fazer umas comprinhas. A gente vai se despedindo agora da feira. Até a próxima, galera. Quem sabe em outubro. E a promessa da nova feira. Valeu, até mais. Tchau, tchau.